Na segunda quinzena de outubro, a EMATER do Rio Grande do Norte promoveu o Encontro Regional das Mulheres do Campo para comemorar o Dia Internacional da Mulher Rural. Música Cerca de 80 mulheres participaram do Encontro em Caicó e discutiram juntas políticas públicas de saúde e a participação feminina na sociedade. Música No mês de outubro são celebradas datas importantes para a agricultura familiar. No dia quinze se comemora o Dia Mundial da Mulher Rural e no dia seguinte o Dia Mundial da Alimentação. E com alusão a essa importante data, as agricultoras familiares dos municípios seridoenses foram homenageadas com uma programação especial pela passagem do Dia Internacional da Mulher Rural. A data comemorativa foi estabelecida na quarta conferência da ONU sobre a mulher, realizada em Pequim em 1995. A escolha desse dia para celebrar a mulher no meio rural é muito representativa. Foi escolhido por ser véspera do Dia Mundial da Alimentação e esta seria a forma de dar mais destaque ao papel que as mulheres do campo desempenham na garantia da segurança alimentar e na erradicação da pobreza no meio rural. A EMATER do Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Prefeitura Municipal de Caicó, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município e outras instituições, promoveram o Encontro Regional das Mulheres do Campo em Caicó. O evento, realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, foi destinado às agricultoras familiares das 14 cidades seridoenses da área de abrangência do Escritório Regional da EMATER, em Caicó. Entre eles, São José do Seridó, São Fernando, Jardim do Seridó, Cruzeta, Ouro Branco e Acari. A programação teve início com o oferecimento de vários serviços, inclusive de saúde, como a verificação de pressão arterial e testes de glicemia. A apresentação de abertura teve como foco central a educação física, através de uma aula teórica e demonstração prática de exercícios. Em seguida, foi oferecido um café da manhã às participantes e iniciado um ciclo de palestras, que discutiu o papel da mulher no campo, o poder de articulação através das associações e a atuação da mulher na sociedade de uma maneira geral. A gente está aqui hoje comemorando o Dia Mundial da Mulher Rural. Esse dia é um dia que a gente, a EMATER de Caicó, ela é pioneira na comemoração desse dia, de lembrar a importância da mulher rural, que é o dia de hoje, entendeu? Então, a gente já é pioneira, é o segundo ano que a gente comemora essa data, em parceria com o sindicato. A gente, isso foi uma idealização de Gerlani, quanto assistente social da EMATER. Gerlani, ela, o ano passado, ela chegou para mim e disse, na Marta, a gente tem que comemorar o Dia Mundial da Mulher Rural. Bem, então vamos comemorar. Então, ela tomou a frente, ela se articulou, ela veio, conversou com a Annaline e juntamente com a Aldineide, que é a nutricionista, e a gente montou isso, se montou, sim. Ano passado, a gente comemorou com duas palestras, uma da área social e outra da nutricional. E o porquê que a gente tem, a gente lembra de comemorar essa data? Porque a mulher rural, ela é muito esquecida, como a Annaline, que é a presidente do sindicato, já fala, a mulher rural, ela acha que ela é só dona de casa, ela é do lar. Quando a gente chega e diz, a senhora trabalha em que? Ela faz, eu sou do lar. E o trabalho da extensão rural, ela é um trabalho muito bonito, muito amplo, que abrange muita coisa. E a gente, enquanto extensionista social, como a EMATER, como assistente social, a gente está buscando levantar isso, a gente está buscando reerguer o trabalho social. buscar a informação, a orientação para essas mulheres, procurando parceiros, buscando parceiros, como a gente hoje, a gente tem parceria com o sindicato maravilhoso, muito boa gente. O sindicato sempre está colaborando, nos ajudando nesse trabalho da extensão rural. Temos também as prefeituras municipais, elas também sempre, no possível, elas estão nos ajudando. Hoje, aqui nesse evento, a gente tem a ajuda da Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde. Temos também educadores físicos, também, que é do município, que vem também através da Secretaria de Saúde. Então, assim, buscamos esses parceiros. E fora a parte pública, como a gente chama, a parte de prefeituras, de sindicatos e tudo, a gente tem também a particular, que a gente também buscou no comércio, algumas lojas, como a Galpão Boutique, a Dular, e algumas lojas que nos deu brindes para que a gente sorteasse com essas mulheres hoje. Para a gente encerrar, deixando com elas uma lembrança desse dia, desse acúmulo de informações, porque elas hoje vão ter várias informações, tanto de câncer de colo de útero, como de mama, como também problema de pele, com o doutor Helio Valle. Então, eu acho que é mais isso, é mais a informação, passar a informação, orientar essas mulheres que estão lá na zona rural e que precisam de informação. Hoje, aqui, a gente tem participando 80 pessoas. Lá na Folha de Frequência, cerca de 80 pessoas que estão participando. As palestras são câncer de colo de útero, câncer de mama, problemas de peles, manchas, provenientes do sol, câncer de pele também. Então, teve também a palestra social com o Gerlandi, falando sobre gênero, explanando a importância da mulher. Tevemos também o trabalho com verificação de pressão e glucosímetro. Também, a gente, por sinal, a gente detectou hoje aqui, nesse evento, cinco pessoas já foram encaminhadas ao médico, porque deu a taxa glicêmica um pouco alterada. Então, essas pessoas já foram encaminhadas ao médico, porque o enfermeiro já providenciou esse encaminhamento, que a gente, como a Secretaria de Saúde, também está com o enfermeiro da Secretaria, e ele já fez esse encaminhamento para o médico, para o endocrinologista. Então, é mais isso aí. A grande contribuição da mulher no trabalho rural acontece principalmente em relação à agricultura familiar. No Brasil, esse tipo de agricultura é responsável por produzir 70% dos alimentos que consumimos. O papel da mulher na produção de alimentos é central, mas ainda carece de visibilidade e reconhecimento, tanto da sociedade quanto de suas próprias famílias. Também fizeram parte do ciclo de palestras temáticas como prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, cânceres de colo, de útero e mama, alimentação saudável e prevenção do câncer de pele e seu tratamento. A gente vem trabalhando já há algum tempo, é uma parceria que não é de hoje, porque a gente acredita o seguinte, ou a gente faz essas parcerias, a gente luta em prol da agricultura, tanto o sindicato como a EMATER, e graças a Deus, até o presente momento, toda a equipe da EMATER dá muito bem com nós do sindicato, também nós do sindicato com a EMATER, não só no dia de hoje, como vocês estão presenciando a parceria da mobilização com os agricultores, não só de Caicó, como da região do Ceridó, a gente está participando aqui em outras cidades como São João do Sabugi, a Cari, São José do Ceridó, São Fernando, e demais sindicatos que vieram colaborar conosco, inclusive a maioria deles são mulheres trabalhadoras rurais, que estão na presidência do sindicato. Além de Caicó também, que hoje nós temos o sindicato da qual eu sou presidente, 52 anos de luta, de história do sindicato, já há um ano e meio que estou à frente da presidência do sindicato. A importância desse evento de hoje é a respeito da gente mostrar a importância de cada papel, de cada mulher no seu espaço, onde ela ocupe. Por quê? As mulheres do campo têm aquela história de dizer, não, eu só faço ficar em casa, meu trabalho não é visível, mas é sim, o trabalho da mulher faz diferença, porque além do trabalho doméstico que ela tem que fazer, principalmente a rural, né, faz a cuida da horta, tem a sua produção independente de produção de derivados do leite, aqui na região é muito forte a questão de produção de bolo, de doce caseiro, hortaliça que eles produzem e vendem na feira aqui, inclusive nós estamos também com outra parceria, através do PROINF, a Feira da Agricultura Familiar da região do Ceridol, e vai ser aqui em Caicó. Nós estamos já na reta final desse projeto, o dinheiro já está na Caixa, semana passada nós nos reunimos e entregamos o restante da documentação exigida pela Caixa Econômica, que tudo indica que essa Feira da Agricultura Familiar vai se tornar realidade, o sonho, e vai atender principalmente as mulheres e os jovens. Então, vai ser um passo importante para as mulheres, porque elas já vendem na feira, a maioria delas que estão aqui já tem sua banquinha na feira, mas em condições não muito boas, vamos dizer assim. E elas vão receber um kit muito bom, vem balança, fardamento, além das barracas, e o apoio necessário, né, para que eles possam continuar produzindo e vendendo direto, tirando o atravessador. Também a Emater está nos ajudando, por quê? A Emater já trabalha também na questão da compra direta, já tem as oficinas de capacitação, onde entra a nutricionista, as assistentes sociais, que vão orientando a questão do manejo, a manipulação de alimentos. Então, é uma parceria que vem dando certo. Apesar das dificuldades que encontramos, a gente sempre dá um jeito, o sindicato ajuda a Emater, a Emater ajuda o sindicato, e assim vai dando certo. Uma mão lava a outra, e o principal é o quê? A melhoria que está chegando para o público rural, né. Tanto a Emater como o sindicato trabalha com esse público. Atualmente existem políticas públicas voltadas para as mulheres rurais, como o Pronaf Mulher, Programa de Crédito para a Mulher Agricultora. Diversas organizações, entre elas, a Emater do Rio Grande do Norte, trabalham fortalecendo as atividades econômicas e as políticas das mulheres em áreas rurais. O fortalecimento econômico vem através do apoio a atividades geradoras de renda, permitindo que a mulher quebre com a dependência financeira em relação ao seu marido ou companheiro. Em seguida, a autonomia econômica, vem o fortalecimento político para que se tornem ativas na busca por seus direitos. É um evento de suma importância, não só para as mulheres rurais, como as mulheres de todo o Brasil, que é exatamente o mês de outubro, mês de outubro rosa, né, o mês das mulheres. A prevenção ainda é o melhor caminho a ser seguido. Então, esse evento, em parceria com a Emater, os sindicatos, com as agricultoras rurais, que são as mulheres, infelizmente, com menos preocupação sobre a prevenção de doenças tão perigosas, que são as doenças, principalmente, das mulheres, doenças sexualmente transmissíveis, muitas delas. Então, a prevenção ainda é o melhor caminho. Então, nós estamos buscando essas parcerias, levando o conhecimento a todas as agricultoras e agricultoras para que elas possam se prevenir e evitar a doença. Então, quantas e quantas mulheres já conseguiram salvar suas vidas pela prevenção? Então, eu sou exemplo de uma delas. Com 27 anos, fiz uma estereotomia, tive um câncer de colo de útero, e hoje estou aqui curada e repassando minha história para vocês e apoiando a luta do Outubro Rosa. O encontro foi encerrado numa grande festa, com o almoço e o sorteio de brindes entre as participantes. É uma pena que eu já estou com uma idade muito avançada, mas que é uma maravilha. As coisas que estão saindo agora, é muito bom para as mulheres. As mulheres estão ficando, que eram muito oprimidas e agora estão de cabeça erguida. O TV Rural de hoje vai ficando por aqui na tela da sua TV, mas como você já sabe, continua à sua disposição 24 horas pela internet. Se você quiser rever o programa de hoje ou assistir novamente a qualquer uma das edições anteriores, é só acessar o site www.emater.rn.gov.br. Mas se você quiser participar diretamente, sugerir temas ou tirar qualquer dúvida, fique à vontade. É só escrever para o correio eletrônico tvrural.rn.gov.br. Na próxima semana, a gente se encontra em mais um TV Rural. Rural de hoje.